Sigma 24-105mm f4, vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa fantástica lente da Sigma! Lente Sigma 24-105mm f4-DG OS HSM, é uma lente que alcança de grande-angular até azul telefoto médio, com uma abertura constante de f4. Ela foi projetada para câmaras DSLRs com sensor de quadro inteiro e de fator de crop. A lente Sigma 24-105mm f4 possui três elementos a esféricos na sua construção e conta com dois elementos SLD e dois FLD, para ajudar a minimizar aberrações, curvaturas de campo e distorções pela faixa de zoom, fornecendo uma maior nitidez de imagem e evitando a redução do brilho periférico. Um revestimento super multicamada também foi aplicado aos elementos da lente, para reduzir os reflexos à superfície, reflexo da lente e fantasmas, para produzir imagens com maior contraste e fidelidade de cor. O barril da lente é construído com material PSC, que oferece mínima retração térmica e dureza excepcional. O HSM fornece foco de alta velocidade, o que torna adequada para a captura contínua e gravação de vídeo. Um algoritmo otimizado oferece foco automático suave, com mudança para foco manual em qualquer momento. Com uma montagem que combina alta precisão com construção resistente, adiciona ainda mais durabilidade à lente. A lente é compatível com o dock USB da Sigma e o software Sigma Optimization Pro, para ajustar a posição do foco e atualizar o seu firmware, para adequar-se ainda melhor às suas necessidades. O diafragma redondo de 9 lâminas produz um buquê estético com aberturas grandes e pequenas. Lente Sigma 24-105mm f4 você encontra aqui na videosolution.com.br. Eu sou o Pepe Figueroa, agradeço a sua visita e estamos juntos! Tchau! 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 Tchau!